Vamos agora a curiosidade também extraordinária que nos trouxe a cidade de Campinas. Vamos lá! A curiosidade de Campinas retrata a história de uma mulher nascida e criada na roça e conseguiu fazer com que os seus sonhos se tornassem realidade. Como toda adolescente, ela também tinha os seus ídolos, mas não eram atores de cinema, cantores ou apresentadores de rádio e televisão. Eram atletas. Wanda dos Santos, Ademar Ferreira da Silva, Argemiro Roque, Teles da Conceição e Vera, 3-8, eram as pessoas que o Dete admirava. Era exatamente como eles que ela queria ser. E através da sua garra, fibra e perseverança, ela não só conseguiu ser uma atleta, como bater os recordes dos seus ídolos, acumulando até hoje mais de 3 mil medalhas, mais de 50 troféus e mais de 500 diplomas. Esta é Odete Valentino Domingos. Eu perguntava há pouco a Odete, eu perguntava a ela por que razão ela estava usando muletas. Odete, o que aconteceu, Odete? Eu, terça-feira, tive um acidente de carro e, graças a Deus, estou aqui só com uma torção no tornozelo. E meu carro acabou, mas o importante é que eu estou aqui. E vai o ferro que fica a minha cara. Você é uma grande atleta em que especialidade? Eu sou especialista em lançamento de disco, peso e barco. Mas essa história de que um ex-presidente lhe deu título de comendadora da Ordem do Cavaleiro Militar, por quê? Eu recebi um telegrama do presidente João Figueiredo, que ele gostaria de me homenajar e dar um título a mim, de serviço prestado ao exército. E me deu essa comenda da Ordem do Cavaleiro. Ele me disse que nem mulher de general tem, mas eu não gosto de falar muito, não. A gente gosta muito e muita humildade, muito respeito. Muito obrigado, Odete, Valentino, Domingos. Aí está, é a curiosidade da cidade de Campinas. E vamos para o julgamento.